O Escuri O Escurinho era um escuro direitinho Agora está com uma mania de brigão Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha que ele fez em latidão Saiu de cana e ainda não faz uma semana Já a mulher do servetinho carregou Botou embaixo o cabuleiro da baiana O que pediu fiadinha lá não fui eu Já foi no morro da comida procurando intriga Já foi no morro do macaco já bateu no bamba Já foi no morro dos cabelos procurando Já foi no morro do pinto acabar com o samba Se eu pudesse e se meu dinheiro desse A nossa vida estaria muito mudada Seu amor é de interesse E de mim você esquece só porque não tenho nada Se eu pudesse e se meu dinheiro desse A nossa vida estaria muito mudada O seu amor é de interesse E de mim você esquece só porque não tenho nada Você só pensa em dinheiro, graúdo E por isso espanha tudo E por isso espanha tudo sem poder se controlar Dinheiro eu não posso fabricar Pois a vontade de ser rica é que vai me separar Dinheiro não dá se eu pudesse E se meu dinheiro desse A nossa vida estaria muito mudada Na nossa vida estaria muito mudada Seu amor é de interesse E de mim você esquece só porque não tenho nada Nem tudo que se desce faz Eu digo e serei capaz De não resistir Nem é bom falar Se ao dia se acabar Nem tudo que se desce faz Eu digo e serei capaz De não resistir Nem é bom falar Se ao dia se acabar Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar Deixa, deixar Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar Senão eu acabo dando pra gritar na rua Oh! Eu quero uma mulher bem doa Nem tudo que se desce faz Eu digo e serei capaz De não resistir Nem é bom falar Se ao dia se acabar Se ao dia se acabar Se ao dia se acabar Se ao dia se acabar